Nosso entrevistado de hoje é o presidente... pois não, Sérgio. Eu queria cumprimentar a doutora Maria de Fátima Cardoso, que ouve o nosso programa todo dia. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, um abraço. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, Wagner Bertoli. Presidente, bom dia, obrigado pela sua presença. E para iniciarmos já esse nosso bate-papo, uma matéria veiculada essa semana aí nos chamou a atenção com relação ao número de empresas constituídas que diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. O que é que está acontecendo, hein, presidente? Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio. Primeiro, agradecer o convite e dizer que essas informações que você dá a respeito do trânsito aqui, eu sou um ouvinte assim dos seus, nos ajuda muito ao trafegar por Campo Grande. Isso é uma informação extremamente valiosa para quem está dentro do carro. Então, agradecendo também aí aos nossos ouvintes que participam conosco através do WhatsApp. É exatamente isso. Você tem um grande batalhão na rua que te ajuda e muito. Bem, sobre essa queda acentuada, o mês de junho foi absolutamente atípico. Em primeiro lugar, fazendo uma análise prévia, nós tivemos 17 dias úteis no mês de junho de 2014. Ou seja, num mês normal você já tem 15% a menos de dias úteis. Além disso, você teve a Copa do Mundo, que ela trouxe situações absolutamente diferenciadas, inesperadas para todo o contexto, não só empresarial, como na vida de cada um em particular. Eu brinco até dizendo que até o dia dos namorados foi um pouco esquecido, porque eu visitei algumas lojas e a namorada esqueceu de comprar o presente do namorado e vice-versa. Isso trouxe para o comércio um impacto que não foi dos melhores. Então, e alguns... Um dia bastante importante, né? Sim, um dia que comercialmente é extremamente importante. Além disso, nós tivemos algum outro... Os dias que a Copa foi marcada, os jogos foram marcados para o final da tarde, o país paralisou de forma absoluta durante... Então, eu acho que o mês de junho não é um referencial dos mais positivos. Mas, durante o exercício todo, nós tivemos... Nós temos uma queda também bastante acentuada no número de empresas. Nós estamos, nesse ano, comparando com o ano passado, com 528 empresas a menos em 2014, em comparação com 2013. Então, são situações preocupantes para o nível da economia, mas tem que se considerar também fatos pontuais, Marcos. O que é um fato pontual? A abertura de um shopping que aconteceu em Campo Grande o ano passado, ele trouxe um número de empresas só dentro do shopping e além do entorno, que supera 400 empresas. Então, essas situações pontuais, nós temos que, para fazer uma análise mais rigorosa, teríamos que ter tudo isso na fotografia para dizer objetivamente o que está acontecendo. Mas que tem algum rescaldo em termos da economia de inflação e tudo mais, isso com certeza nós temos. Wagner, agora com relação, por exemplo, o número de empresas que estão sendo abertas cai. E o número de empresas abertas também estão caindo? Porque já existe o número de empresas que estão fechando. Como é que é essa estatística? Há uma estabilidade nessa área ou não? Mais abre do que fecha? Tomara que seja assim. Não, essa é uma situação interessante. O mês de junho foi absolutamente atípico, que até para a extinção de empresas ele foi 44% menor. Só que, num lado, você abre 700 empresas e, no outro, a média de fechar, muito menos. Graças a Deus, então você tem um saldo positivo. Mas, nesse mês de junho, a extinção de empresas foi 44% menor do que o mesmo junho do ano passado. E as empresas extintas no ano, este ano, ela está 13% menor do que o ano passado. Então, é uma situação positiva sobre esse aspecto, mas, para nós lá, essas empresas extintas, nesse mês de junho, também foi um susto muito grande. É um percentual absurdamente alto. Acho que até para isso, as pessoas deixaram de se movimentar, até para parar o seu negócio. Sérgio, só para você ter uma ideia, o que aconteceu no primeiro dia do mês de julho na junta comercial foi um avalanche de demanda. Nós tivemos uma procura, um número de pessoas dentro da junta comercial em todo o estado. Nós temos 21 escritórios regionais. De uma forma, então, eu preciso dessa configuração de julho e agosto, para poder dizer para a população, para vocês, com mais tranquilidade, qual é a perspectiva da junta comercial para 2014. E esse pessoal que foi no primeiro de julho, foi fazer o que lá? Tudo. Aí eu não tenho essa... Quer dizer, ampliou o movimento de pessoas inscrevendo novas empresas? Novas empresas, alterações contratuais, todo o nosso serviço, extinção. Então, para você ter uma ideia, até em termos de receita, a média nossa de arrecadação dia, ela é em torno de 35 mil. Nesse dia foi de 66 mil. Que bom, né? Então, mas só que eu não posso te afirmar o que é que aconteceu objetivamente que dá as especificidades. Ou seja, o que abriu, o que encerrou, o que alterou, essa eu não tenho essa estatística nesse nível de velocidade. Do ponto de vista da nossa matriz econômica, dessas filmes que estão abrindo em Mato Grosso do Sul, qual é o ramo de atividade preferido hoje, que tem maior demanda, presidente? Olha, é a prestação de serviço. Ou seja, a prestação de serviço, ela está com 48% das empresas abertas no Estado. O comércio com 40% e a indústria com 12%. Então, essa é a estratificação, de uma forma geral, do que acontece nos setores econômicos do nosso Estado. Mas, de toda forma, quando você pega a prestação de serviço, é óbvio o porquê, né? Tudo aquilo que você faz, um cabeleireiro, tal, não sei o quê. E você tem um tipo de empresa hoje, chama microempreendedor individual, que ela está incluída nesse contexto, que ela é totalmente diferenciada da microempresa. Então, microempreendedor individual, a pessoa abre a empresa no portal, com seu CPF, com seu CEP, com a sua identidade, aperta o Enter, ela vai ter seu CNPJ, em seguida, virou empresa. Com seus limites, tudo. Mas ela é uma empresa legalmente constituída. O Wagner, com relação, por exemplo, à digitalização da junta comercial em Mato Grosso do Sul, é possível que você admitir que hoje a junta já tem um grau de otimização na questão da digitalização? Sérgio, obrigado por essa pergunta. A junta comercial do Estado em Mato Grosso do Sul é a única junta no Brasil que tem 100% do seu arquivo digitalizado. Hoje, o meu analista, que vai analisar o pedido de abertura de uma empresa, ele não solicita mais o processo no arquivo. Ele entra na tela, ele tem o processo na tela. A segurança do arquivo ficou excepcional. Hoje, nós oferecemos, que eu chamo de órgãos conveniados, que são toda a área da justiça, toda a área da polícia, as informações online para eles. Então, isso deu uma celeridade para a justiça, para a justiça do trabalho, de pelo menos 60 dias. Porque antes eles tinham que mandar um ofício para mim, pedindo a informação, e eu respondeu. Hoje não, eu tenho um convênio com cada um deles. Eles têm na tela a informação que eles precisam. E isso está disponível. Hoje, você, o usuário, tira uma certidão simplificada, ou do inteiro teor, sem sair do seu escritório. Você paga e faz tudo isso no seu escritório. A junta deu um grande salto de qualidade. Temos muito para fazer ainda, sabe, Sérgio? Porque informática é uma coisa permanente, muito dinâmica. Mas nós estamos acompanhando, e se tudo correr bem, nós vamos passar a junta no nível de informatização bastante acentuado para o próximo governo. Agora, presidente, tem muita gente que acredita que é mais fácil ter ali aquela empresa fundo de quintal, não é? Porque, ah, o Brasil cobra muitos impostos, mas nós também precisamos colocar e levar para que essas pessoas tenham essa empresa fundo de quintal, que é necessário se regularizar, que é através da regularização que ela tem aí crédito bancário, pode vender e ter nota fiscal. Então, é muito importante também essa mudança de pensamento da população, não é isso? Isso é fundamental. Aí, o microempreendedor individual, ele entrou oferecendo isso à população. Eu tenho um exemplo, né? Uma cabeleireira estava trabalhando e o fiscal da prefeitura passava lá e falou, escuta, eu vou multar você, você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Apareceu o MEI, ela foi lá e se inscreveu como MEI. O que é se inscrever como MEI? O SEBRAE é o grande propagador disso. Se você vai no SEBRAE, ele te dá todas as informações, preencha o portal e você sai de lá como cabeleireiro registrada. O fiscal aí não tem mais essa condição de fazer o que ele fazia antes. Claro, aí vai ter que resguardar depois, num certo tempo, aqueles princípios básicos de saúde, de segurança e tudo mais. E os limites do MEI são de 60 mil de faturamento por ano, uma média de 5 mil por mês, mas o que vale é o ano. Se ele extrapolar disso, ele vira microempresário, porque a Receita Federal, que é o órgão mais organizado do Brasil, vai atrás dele rapidamente. O senhor falou aí que junho foi um mês atípico, não é? Mas é preocupante esses números, mesmo sendo um mês atípico, mas ele mostra aí que o número de empresas vem diminuindo, não é? É preocupante. O ano de 2014 nos traz uma preocupação bastante acentuada. Porque não é só o mês de junho. Nós tivemos durante o ano todo, o mês de junho foi mais acentuado, mas esse ano, nós abrimos neste ano, 3.453 empresas. O ano passado, até junho, nós abrimos 3.981 empresas. Então, essa diferença é do ano, são 500 e poucas empresas a menos esse ano. Isso significa que, no contexto econômico do Estado, não está existindo demanda para se abrir novas empresas. Porque você só abre uma empresa em função de uma, para atender uma demanda. Claro. Quando se inaugura aí um conjunto habitacional, ou em torno desse conjunto, vai aparecer o quê? Vai aparecer o trocador de pneu, vai aparecer o cara para lavar roupa, vai aparecer a conveniência, enfim. Vai aparecer tudo aquilo que atende a população. Então, essas demandas não sendo provocadas, deixa de existir a abertura de novas empresas. Isso traz, sim, preocupação para a economia do Estado. Mas, Wagner, há um empenho muito grande das autoridades da área de economia na mudança da matriz econômica de Mato Grosso do Sul, que seria partindo mais para o lado da indústria. Agora, está vendo aí que são muito tímidos os números da indústria. O que representa esses números? Quer dizer, o número de empresas pode não representar exatamente a expansão na área industrial? Não, Sérgio. É difícil quando você fala, de uma forma geral, de empresas, né? O que significa abertura, não vou citar indústria, mas abertura de um supermercado. Você, quando abre uma filial de um supermercado, que é uma filial, ela não é uma empresa nova, ela traz um contexto de evolução para aquela região, com novas empresas. Ela dá uma média de 10 empregos por cada caixa que você abre. Isso tudo é uma empresa. Quando você abre uma indústria, seja lá do porte das indústrias que estão abrindo em Três Lagoas, ela é uma indústria. Ela vai trazer uma evolução em torno dela, mas o setor industrial, ele teve uma indústria. Então, esse contexto de se fazer análise assim, de formação... Pelo número de empresas? Pelo número de empresas, ele não tem esse... Quantos empregos gerou essa indústria lá? E quantos empregos gerou a microempresa aqui de Campo Grande? Dois, três empregos lá gerou 1.200. Então, nessas situações, não dá para se fazer esse tipo de análise tão simplória, né? Nós teríamos que aprofundar, verificar o porte dessas empresas que estão sendo abertas. Bem, nós conversamos nesta manhã de sexta-feira com o presidente da Junta Comercial do Estado, Dr. Wagner Bertoli. Quero agradecer a participação aqui no programa Tribuna Livre. Com certeza, vamos voltar outras vezes para falar a respeito desse trabalho realizado aqui no Mato Grosso do Sul através da Junta Comercial. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a presença. Estou sempre inteiro à disposição de vocês para qualquer informação que nós pudermos fazer a nível da Junta Comercial. Obrigado.